Você tem um controle ou uma noção mais ou menos aproximada do quanto você está faturando mensalmente, embora faz tão pouco tempo que você começou? É, mais ou menos 700, 800. Isso, está no começo, está na subida. É, verdade. Isso. Loguinho chega na casa do mil, depois mil e quinhentos, dois mil. Se Deus quiser. É, mas isso acaba natural, tá, pessoal? É. Mas isso acaba natural. E você está fazendo isso na sua hora vaga, é isso? Pois é, professor, porque eu sou cabeleireira, ainda cuido da minha mãe, assim, em vizinhança, sabe, minha irmã. Aí é isso, professor, é maravilhoso. Sou grata, sabe? Muito grata por ter conhecido você. Oi, bom dia. Bom dia, professor. É, eu já sou sua aluna, já trabalhando, certo? E veja só, eu tenho, eu tenho uma cliente com problema vascular, um dia lá, um dia lá onde. Eu também tenho, e muita câimbra. E o meu ombro, hoje eu estou assim, ó. Eu trabalhei muito. Também, né, dos meus cabelos, terminaram às oito e meia da noite, e fiz duas massagens, né? Então, para melhorar essa cliente vascular, ela tem noventa e dois anos. Ô, meu Deus. Que belezinha. Não tem vesícula. Eu me lembrei da moça lá, na maratona, ela falando, e o senhor explicando para ela, né? É muito, é dor, viu? Assim. Então, eu gostaria como fazer, né? Muito grata, viu? Muito grata estar aqui falando para o senhor nesse momento. Obrigado. Então, vamos lá, dar a dica para você. Então, você já é nossa aluna, você é aluna nossa de qual turma, Elisabeth? Você lembra? Maio. Eu e Maio. É. Em Maio. E você falou que você já está trabalhando. Já, sim. Já, sim. Você está atendendo, em média, quantos clientes por dia, mais ou menos? Professor, eu estou com cinco clientes. Não por dias. Mas, assim, toda semana eu atendo um. Teve dia que eu atendi dois. Fora a cortesia. Fora a cortesia, né? Aí, na cortesia, o professor aconteceu uma coisa mágica comigo. Diga. Eu fui para o hospital visitar uma prima. Chego lá, né? Aí, como tem que entrar? Aí, minha irmã trabalha lá, eu entrei de Jalento. Aí, eu fiz um pouquinho de massagem no pé da minha prima. E arrumei logo o cliente lá. Eu sou aqui de Recife, né? Estava lá no hospital Getúlio Vargas. Foi isso que acontecia. Então, assim, é muito mágico. E quando você fez a cortesia lá no hospital, a pessoa que você fez cortesia melhorou? Melhorou, professor. Melhorou. E o pessoal em volta ficou olhando. Ficou olhando e tal. Então, professor, as pessoas estão precisando de palavras. De estímulo. Sabe? E pessoas que passam alegria. Assim, eu percebi muito isso. Eu disse, opa, agora eu estou vindo aqui uma vez por semana. Ah, que legal. Entendeu? Vou fazer uma cortesia em alguém. E essa menina que eu encontrei mora aqui perto de mim. Então, foi ótimo. Que fantástico. Que fantástico. Muito fantástico. Muito fantástico. Deixa eu fazer uma perguntinha assim para vocês. Você está com a gente desde maio. Hoje, você tem um controle ou uma noção mais ou menos aproximada do quanto você está faturando mensalmente? Embora faz tão pouco tempo que você começou. É. Mais ou menos 700, 800. Isso. Está no começo, né? Está na subida. É verdade. Isso. Loguinho chega na casa do mil. Depois, 1.500, 2.000. Se Deus quiser. É uma escala natural. Está, pessoal? É. Uma escala natural. E você está fazendo isso na sua hora vaga. É isso? Pois é, professor. Porque eu sou cabreireira. Ainda cuido da minha mãe. Assim, vizinhança. Sabe? Minhas irmãs. É isso, professor. É maravilhoso. Eu sou grata, sabe? Muito grata por ter conhecido você. Esses 700 aí de renda extra, eu acho que está ajudando bastante. Tá. Professor, e muda o meu estímulo com as pessoas. E para que eu não possa me sobrecarregar também. Entendeu? Com a família, para cuidar da minha mãe, do meu pai. Aí cada um tem os seus tarefos. Então, é difícil, mas a gente conseguiu fazer isso para me ficar mais livre. Está conciliando. Está conciliando uma coisa com você. É verdade. Vamos lá para a sua menina, para a sua cliente de 92 anos. Nossa, chegou uma notificação agora da Hotmart. Mais um aluno chegando, né? O aluno que chegou agora, bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu estou vendo aqui no meu computador, no celular, os alunos que estão chegando, né? Cada minutinho chega um novo aluno, né? Já somos mais de 700 alunos nessa turma, tá, Elisabeth? Sim, parabéns, professor. Você merece. Nossa família está crescendo. Graças a Deus, graças a Deus. Então, essa cliente sua de 92 anos, que tem uma questão vascular, quando você entrou no curso, não tinha o que tem agora. É mesmo? É, que agora tem uma atualização no curso. Eu acho que você já ouviu eu falar que são três técnicas para atender pessoas com contraindicação. Estou ocupada. Oi? Sim. Não, eu estou ocupada. Você já ouviu eu falar que tem três técnicas para quem tem contraindicação? Foi, eu vi. Eu vi falar na maratona, vi. Isso. Então, essas três técnicas, viu, pessoal, que está aqui, não tinha quando a Elisabeth entrou no curso. Essas três técnicas, eu fui apurar, fui trazer mais coisas para vocês no curso, e a gente acabou gravando. Tem um módulo especial dentro do curso de vocês, e que no seu curso, tá? Lá na versão sua do seu curso, será colocada uma atualização, que é esta ação dessas três técnicas para atender pessoas que, eventualmente, apresentem um quadro de contraindicação. E no caso dessa sua cliente, pela idade, pela questão vascular, apresenta aí a questão da contraindicação. Mas aí, observando essas três técnicas, uma delas, ou elas em conjunto, você vai analisar, e aí você vai decidir aquilo que você deve fazer para a sua cliente. Gostou? Gostei. Isso. Então, isso vai estar sendo colocado no seu curso. Acredito que, nessa semana, o João Paulo e toda a nossa equipe da inteligência do curso, né? Vai estar colocando dentro do seu curso este módulo a mais. Aproveitando dizer isso, o pessoal, de repente, pode pensar, ah, professor, mas isso vai custar mais para a Elisabeth? Você acha que vai custar mais para você ou não? Eu creio que não, porque isso é muito generoso. Então, essa atualização, com essas mega novidades, não custa nada para a Elisabeth e para nenhum aluno. Para nenhum aluno. Por quê? Vocês que estão adquirindo o curso hoje, vocês têm dois anos de acesso ao curso, né? Tem um ano e mais um ano de bônus. Ou seja, vocês têm dois anos de acesso ao curso e mais muitos bônus que tem, que eu não vou falar agora, senão vai tomar muito tempo. Mas esse assunto que está no momento agora, toda atualização que houver no curso, dentro desses dois anos, você tem de forma gratuita. Entendeu? Toda atualização. Outra atualização que você não tem, eu acho, não sei se o João Paulo já colocou, essa apostila aqui é uma apostila nova. Eu tenho. Isso. Então, quando você comprou o curso, acaba, eu acho que é a mesma, né? Mas o conteúdo aqui dentro e a diagramação é outra e tem mais conteúdo aqui dentro. Então, quando você comprou o curso em maio, era essa apostila, só que essa apostila passou também por uma revisão, justamente por conta das pontificações e outros assuntos mais. Então, a gravação da apostila, você tem no seu curso lá de maio, uma gravação da apostila. E essa gravação da apostila de maio será substituída pela nova gravação. É. Sabe quanto você vai pagar? Nada. Nada. Isso é generoso. Nada. Isso é generoso. É isso. Então, toda a... Graças a Deus. Por isso que eu quero deixar isso bem claro para os alunos que estão chegando. Eu sempre estou, sistematicamente, eu estou analisando, vendo, ouvindo vocês. Vocês trazendo perguntas e, de repente, eu gravo uma nova aula, um novo conteúdo, que eu entendo que é importante. Nossa, é um conteúdo relevante. Aí eu gravo algumas aulas específicas sobre o assunto relevante e coloco dentro do curso. Isso é uma atualização. E a atualização, vocês não pagam nada por ela. Certo. Falso. Isso. Então, olha, a questão do ombro, né? Você comentou aí do ombro. Então, o ombro, o ponto do ombro, para quem está chegando, né? O local é aqui. Para massagear o pé, essa região a gente atinge a região do ombro. E eu vi que você está com uma tala na mão, né? Eu tenho um tendinite. Isso. Então... Abra aqui, Willian. Isso. Então, procura fazer a massagem em toda a região aqui. E você vem aqui até na região da mão. Fazendo todo esse trabalho aqui, ó. Já vai ajudar bastante. Está bem? Até que eu fiz. Melhorei. Um pouquinho. Só que chega outro cliente para fazer o cabelo. Está entendendo? Eu creio que tem que ter um descanso, né? Ah, tem que ter o descanso. Para a recuperação, né? Senão você vai sempre fatigar o seu corpo. Isso. Sempre fatigar o seu corpo. E... Na questão da... Porque é assim, eu, né? Na minha circulação, se eu fizer assim, tipo, coçar alguma coisa, aí fica aqueles hematomas. E as minhas cãibras. Deixa eu notar aqui. Cãibra. Cãibra. Você sabe que você adquiriu qual curso, Elisabeth? Deixa eu ver. Deixa eu falar. Opa. Toma uma aguinha aí. Toma uma aguinha aí. Um cafezinho que passe. Isso. MDF. E o MAD, você pegou? Não peguei, professor. Sabe por quê? Relaxamento. E o... Olha, minha filha está vindo para cá. Não é questão nem de discurso. São cinco passagens. Aí a passagem é 12 mil. Com cinco, quatro crianças e ela, entendeu? Aham. Aí eu cedi meu cartão para ela poder vir. Então, na outra altura, se Deus quiser, eu entrarei para fazer o MAD. Tá, chumé. Você sabe qual é a novidade de hoje, das inscrições? Sim. O boleto parcelado, que você não precisa do seu cartão. É, Cate... É, Cateção, desculpa. É, professor, eu fiz o MAD. Estou terminando agora do MAD. Não, o MAD ou o MDF? Sim, o MDF. Estou terminando agora o MDF. Isso. Então, para você e para os outros alunos aí que estão com uma questãozinha no cartão, nós conseguimos hoje a liberação da inscrição do curso por boleto parcelado em seis vezes. E também no cartão de crédito. Tem uma linha de crédito que a gente conseguiu, que é em seis vezes no cartão de crédito, sem usar o limite total de toda a compra. Só vai puxar o limite da mensalidade. Sim. R$ 1,80 e 94 centavos. Exatamente. É isso que eu estou terminando de pagar no boleto. Então, eu vou voltar aqui no assunto seu da câimbra. E por que eu perguntei para você quais cursos você adquiriu? Porque a câimbra, ela está muito ligada também com as questões emocionais. Eu sinto isso. Isso. Então, por isso que eu já acendeu a minha luz aqui. Eu acho que ela não. Ela não ainda tem a compreensão total do MAD. Por quê? Justamente porque você não tem. Então, quando você vir para o MAD, compreender o porquê do porquê da câimbra estar chegando, aí você vai começar a se policiar melhor. E em fazendo isso, vai ficar mais fácil até de você atender uma cliente que, porventura, te procure com essa mesma queixa. Porque aí você vai falar para ela, olha cliente, eu já passei por isso. Aí você vai falar para a sua cliente, olha, eu tinha câimbra. Eu tinha, eu sofri de câimbra, etc e tal. Através desse tratamento da reflexologia, você vai falar para a sua cliente, eu melhorei. Você vai falar como a pessoa transformada. Sei. E isso vai ajudar muito você a captar essa nova cliente. Certo. Essa questão dessas placas, talvez a coceira que dá em você, é isso? Então, assim, às vezes eu estou assim, é tipo umas dozinhas, é tipo câimbra. Eu faço assim, quando eu penso que não, está com mancha. Isso, então, por quê? É uma coisa bem atrelada à outra, é um dominó. Uma pecinha vai acionando a peça da frente. Eu percebi que o senhor falou na maratona que tem muita coisa emocional, muita coisa tadinha. Eu guardo, professor, porque o que eu não posso resolver, eu deixo quieto. Ó, sabe o que você está fazendo? Olha para mim. Dica de ouro para você. Ó, você guarda, não guarda? Olha, olha a mão. Guarda. A mão está fazendo o quê? A mão está guardando. E quando a gente guarda, a musculatura está relaxada ou a musculatura está retraída? Retraída. Retraída. O que é a câimbra? É a retração muscular. Sim. É um músculo que se retrai. Retrai tanto, ele não consegue relaxar e aí dói. Aí vem as dores terríveis. Terríveis. Então, o MAD vai dar essa clareza para você de entender. Opa, eu tenho uma questão importante para resolver. Tudo bem. Eu vou lá, olho com serenidade a situação e tomo ações para resolver e continuo bem. Não fico, ah, estou resolvendo tudo e estou assim. Aí vai dar câimbra. Não, eu resolvo. Tenho uma situação importante para resolver. Está me custando eu ficar atenta, mas eu estou relaxada. Essa questão não vai ser resolvida pontualmente tudo hoje, mas eu vou tomar ações para que um dia, dois dias, está tudo resolvido. Siga em frente. E não é isso que você faz, pelo jeito, você gruda a situação, gruda e enquanto não está resolvido, você está assim. E se não resolve, não resolve, não resolve, aí começa a afetar o corpo como um todo. É assim? É assim mesmo. Parece que eu te conheço há quanto tempo, Elisabeth? Ah, 500 anos. Então, essa expertise que eu tenho, é isso que eu quero ensinar para vocês, meus alunos. De você aprender a ouvir o seu cliente, ouça, aprenda a ouvir, treine o seu ouvido. Então, aluno meu, aluna minha que está chegando agora e os alunos antigos também, aprenda a ouvir o seu cliente. Cada coisinha que o seu cliente fala, de repente, é a chave para você entender o que está acontecendo e dar um direcionamento para a terapia. E aí você traz para os cinco elementos, né? E aí você começa a trabalhar o cliente, né? No caso dos cinco elementos, da medicina tradicional chinesa, né? Aí você vai e harmoniza a emoção do seu cliente que está bagunçadinha. E em harmonizando as emoções com os cinco elementos, o cliente começa a fazer uma gestão melhor do seu dia a dia. Fazer uma gestão melhor das suas emoções. Entendeu? Entendi. Em outras palavras, vou ser bem prático e objetivo. Pode ser. É como se você, no seu celular ou no seu computador, abrisse um monte de janelas, sabe? Quando abre um monte de páginas na internet, no computador. Sim, sim. Meu computador está pesado, não consigo abrir nada. Aí a pessoa vai olhar o computador da pessoa, tem trocentas coisas na página. Tem trocentas páginas da internet abertas. Mas é lógico que a informação não vai circular. Ah, meu celular tem, meu celular está travando, está travando, travando. Aí você empresta o celular para mim, deixa eu ver uma coisa. Você olha lá, tem um monte de coisa aberta que não está sendo utilizada. Ou seja, o celular não é ruim. É que ele precisa de um descanso. Ele precisa estar aberto àquilo que você está usando. A nossa mente é a mesma coisa. Se eu coloco um monte de coisa aqui, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, não sobra espaço para eu pensar coisas mais triviais. E aí o corpo trava. E aí a câimbra aparece. Entendeu? Entendi, professor. O MAD vai te ajudar muito. Tá, sério, professor. Vou me esforçar. Isso. Te ajuda mais alguma coisa, Elisabeth? Então, eu tenho uma irmã também, que ela tirou o rinço. E ela sente frio nos pés, muito frio. Aí eu já fiz massagem nela, sabe? Mas ela é... Como é que se diz? A gente faz, mas eu quero fazer mais, um pouquinho. Ah, tá bom. Sabe? Eu queria fazer mais. Não, fazer mais é assim, ó. Não, mas o que eu digo é assim. Uma vez por semana eu queria fazer, né? Isso. Aí eu só fiz uma vez, eu queria fazer mais. Faz mais de mês. Eu queria fazer mais. É isso. E ela não quer ou ela quer? Eu não sei. Mas não é a questão de não querer... Eu acho que ela não quer me preocupar. Não quer me recarregar. Me sobrecarregar. Eu acho que é isso. Tá. É uma questão familiar, né? Então, você tem que ter a habilidade de... Faz assim, ó. Ao invés de você ir na casa dela, ou ela vir na sua casa para a massagem. Vou dar uma dica de ouro pra você. Pode dar. Porque é uma questão familiar. Não toque no assunto com ela da massagem. Sim, sim. Simplesmente convide ela para vir na sua casa tomar um café. Ela mora aqui do lado. Então. Vamos fazer um bolo. Ó. Fiz um bolinho aqui. Vem tomar um café aqui em casa. Fazer certo. Entendeu? Aí ela... Aí ela... Aí ela vem na sua casa. Ou você vai lá na casa dela, já que mora vizinha. Ó, fiz um bolinho. Estou levando aí na sua casa. Para a gente tomar um cafezinho junto. Qual café que eu estou levando o bolo? Ah, tá. Entendeu? Você não falou da massagem. Certo. Entendeu? Boca de siri. Não fale nada da massagem. Aí você vai na casa dela. Conversa vai, conversa vem. Toma um cafezinho. Não vai deixar o café esfriar. Come o bolinho. Conversa vai, conversa vem. E na hora certa o assunto vai aparecer. Aí na hora que o assunto aparecer. Aí você fala, dá um pezinho seu aqui. Entendeu? Entendi. Muito bom essa dica. É estratégico. Entendeu? Muito bom. É estratégico mesmo. O assunto da massagem é lá depois do café, depois, 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 depois. Tá certo. Tá certo. Então você vai tomar o café na casa dela com segundas intenções. Tá certo, professor. Você é ótimo. Tá bom? Pois é. Tá bom. Obrigado, Elisabeth. Um abraço pra você. Eu que agradeço, professor. Tenho um bom dia. Com alegria. Um abraço na vinha. Gostei muito de eu vir. Viu? Que bom. Que bom. Estou muito feliz de estar com você aqui. Eu vou remover a Elisabeth, nossa aluna de maio. Já tá aí trabalhando, tendo sucesso. É. Obrigado, Elisabeth. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.